E aí gurizada mais um galuxo Geek Gamer na área chegando com mais peças no canal da NECA aí da NECA Toys que eu adoro sempre os produtos da NECA lembrando que sempre que me traz os produtos é a DP colecionáveis loja do meu amigo Pedro mandar um abraço para ele aí que conseguiu esses grêmios aí para mim preço barbada obrigado mesmo Pedro se der vou comprar mais ainda mais grêmios que eu tô com uma ideia louca aqui na cabeça que eu vou falar para vocês hoje e galera vamos analisar essas peças do grêmios aí eu não tenho uma coleção grêmios muito grande né eu tenho esses grêmios aí eu tenho um cult clássicos e tem um spider grêmio grêmios eu tenho só esses aí então grêmios no caso mesmo assim os os aqueles antigão da caneca lançou eu tive oportunidade e não peguei muitos anos atrás que eu não tive dinheiro mas esses aí eu tô pensando fazer uma coisa muito legal nesses aí fazer um cenário com vários grêmios desse que nem eu já vi em fotos no no whatsapp no facebook na própria NECA fez um uma imagem deles no cinema muito legal eles vêm muito acessório dá para fazer muita coisa né isso que é legal e dá para botar acessórios neles né que os grêmios é muito louco eles são tudo parecido mesmo esses aí precisam do filme um né que é o filme clássico eles são bem parecidos né do filme um que é esse filme que eu botei lá de fundo para enfeitar e tem o filme dois que é o grêmios a nova turma que também é legal né porém eu vou dizer que os dois filmes são massa né e eu curto muito um né porque o um foi aquela coisa toda carinhosa o gizmo eu já fiz um review do gizmo no canal e essa é a versão Ultimate do gizmo que vem aquela aquele grampo de arco e flecha a cola ali vem aquela corneta vem o um chapeuzinho de papai noel vem ele aí de rambo e outros rostos também que eu não botei agora aí mas em bastante coisa do do gizmo bem legal eu já fiz a o review muito tempo atrás mas eu botei porque é como se fosse a minha coleção grêmios né essas peças que vocês estão vendo aí agora esses de trás aí que vocês estão vendo que a gente vai analisar agora eles são os grêmios Ultimate caneca tá lançando engraçado que eu tenho eu tenho três no total né eu tenho desse desse aqui e esse aqui ó eles são mesmo no caso mas olha só como eles parecem diferente então dá para botar várias poses que dá para parecer que a outra figura é outra figura né então ele é muito legal esse do meio ele já é o Ultimate diferente ó ele tem até aquele coque ali ó aquele moicano ali que os outros não tem ó é como se ele fosse o chefe dos grêmios e vem essa motosserra nele essa versão Ultimate do um também bem legal mas é o chefão lá que eu esqueci o nome desse desse grêmios aqui mas é o fodão vem vem a motosserra vem essa serra o skate com ele né muito legal tem a sala do filme que ele pega essa motosserra a motosserra muito massa e essa versão é a versão também do filme Ultimate só que a versão deles é meio os soldadinhos grêmios né eles botam pipoca vem esse óculos 3d ver essa barra de chocolate vem que tá na barra de uma barra de chocolate também na mão dele aqui vem essas cartas caneca lançou bem legal vem o cigarro eu acho muito massa vem a coca-cola e a cerveja eu tenho bastante coca-cola bastante cerveja tendo dupla né tem bastante bastante deles aí para fazer um belo cenário tô pensando fazer um bar alguma coisa desse tipo né ou até o cinema né futuramente cara grêmios é sensacional filme e um filme que tem gente que classificou um terror né mas eu não classifico que elas ficam ele mais como um infantil e fantasia né porque ele é muito engraçado de rio guismo mas claro tem essas criaturas os grêmios que sai das costas dele quando ele bebe água ele não pode beber água muito louco filme vale muito a pena vocês a vocês vão curtirem ver o filme que ele é sensacional mesmo né e essas figuras estão no preço muito bom galera eu acho que essas figuras futuramente elas vão ficar bem procuradas agora elas tão barato mas futuramente provavelmente né elas ficaram bem salgadas aí hoje elas encontram vocês encontram elas aí num preço normal de 200 reais é eu paguei um pouquinho mais barato que eu comprei um lote com Pedro né então valeu muito a pena pra mim pra mim praticamente ele fez um preço muito bom aí sempre ajudando o canal Pedro agradeço ele aí então tô pensando em fazer uma bela um belo cenário com esses grêmios como tá aí parecido como tá aí só com um barzinho assim uma coisa bem legal ou próprio cinema mesmo ou eles uma sala de tv é muito massa os grêmios eu curto bastante porque é um filme sarrento engraçado e vale muito a pena galera galera as figuras são articuladas e elas medem na faixa de 17 16 centímetros não são muito grandes 16 centímetros se eu não me engano né mas elas são bem articuláveis ó tá para sentar com eles as articulações deles ali ó o pessoal fala que eu não falo muito das articulações né eles mexem a boca então tô falando um pouco das articulações para vocês aí no canal a pintura deles tá excelente né não preciso nem vou mostrar de novo aqui ó olha só a cara do da da figura né tá muito bem pintada né vou mostrar dar um foco mais na cara deles aí é muito bem feita né que realmente é sensacional galera espero que vocês tenham gostado então do vídeo de um like curtam divulguem na rede social nos seus sociais e agradeço a todos que acompanham o canal e gostam aí dos meus vídeos valeu galera fui